A Polícia Ambiental apreendeu mais de 60 pássaros mantidos irregularmente em cativeiro em Cambira, aqui no norte do estado. 66 pássaros foram apreendidos numa casa em Cambira, a 50 quilômetros de Londrina. Há várias espécies. Polícia Ambiental e Ibama chegaram até o local através de denúncias. Lá foram constatadas várias irregularidades, desde maus tratos, como gaiolas imundas, falta d'água ou água suja. Apenas três aves estavam sem anilha. Todas as outras tinham, mas provavelmente adulteradas, colocadas já em pássaros adultos, pegos na natureza. A maioria dos pássaros, eles recebem essas anilhas, o Ibama manda para o criador, para ser colocada do primeiro ao oitavo dia, depois do nascimento dessas aves. Esses pássaros, algumas delas estavam forçadas, então assim, eram animais que foram pegos já adultos na natureza e tentaram colocar essas anilhas. O investimento do criador, que é registrado no Ibama, dá uma ideia da lucratividade do negócio. Essa daqui custa, em média, mil reais. Sério? Essa aneola é grande. Agora começa o trabalho de identificação. Vai ser preciso conferir ave por ave, anilha por anilha, para descobrir qual a verdadeira origem. Só então o Ibama vai emitir a multa, que vai de 500 a 5 mil reais por ave, ou seja, pode chegar a 330 mil reais. As aves ainda vão passar pela análise de um biólogo. As que tiverem condições, voltam para a natureza. O criador vai responder em liberdade pela criação de animais silvestres, em desacordo com a autorização. Ele está respondendo um tecipe e provavelmente ele vai perder esse certificado de criadouro. Então, vamos lá.